Ninguém me deterá Vou ser o maior de todos, um lendário sonhador Eu conquisto no presente a certeza do que sou Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Ouvir o professor Takuma, o professor vai lá É verdade, professor Ouvir o professor Ouvir o professor Takuma, o professor vai lá É verdade Caraca, mais do que a gente já sabe Takuma sabe tudo, quem é o portal, como veio Será que ele é o moleque velho Pelo segundo nível Pelo primeiro nível, pelo terceiro nível Vai pelo primeiro nível Tchau Se você acreditar, você deveria ser aqui, o Mico. O Mico, o Mico também tem o lado da frente do Mico. O que é o Mico? 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 O que é? O que é isso? É verdade. Eu também posso ver o que é. Especialmente, isso é o nome da nossa vida e que é uma espécie de carne que os quebramos. O que é o Mico? Eu acho que é o Mico. Eu acho que ela pode ser considerada sobre isso. Você pode ver se você quiser? A gente tem dois lados e as pessoas que estão em cada um... A gente está em cada um... A gente está em cada um... O que é isso? Entendi. Eles estão vivendo em um mundo diferente. Não é só um mundo diferente. Há algo que tem que se conectar com o mundo. O que é o mundo? Eu acho que... Piemon começou a abrir essa porta para nós. Eu acho que houve uma guerra, né? O que? Mãe e poucas... Que estão sendo descolado no aburro? É. Falei, ocorrega o quê. O que ocorrega o aburro de um aburro do aburro do aburro do aburro do aburro. E o vidro do aburro é só uma forma de vocês. É... Bem, certamente as coisas de uma forma que chamá a o aburro do aburro. São vocês que precisam saber do aburro do aburro da aburro do aburro do aburro. Bem, eles estão precisando ficar em um aburro do aburro, né? Ah, então ele quer absorver ela pra ele poder cantar, abrir o portal e consumir o nosso mundo Ele é tipo o devorador de mundos mesmo, ele é um Dormamo Por isso que ele quer ela Ele ainda não tem que entenderásse, e talvez você não tenha conhecido o rato E aí, como isso eu quero saber, você vai abrir e vergonha Eu vou perguntar... Esse rato parece ser amaculado Então, a realidade... É uma forma de ser humano eelijk... Hum... Fazia uma musica grandes que moram muito com a peça É terra para o professor. Lá tem plantas, uma terra, seres humanos estão embaixo da terra, é como se o chão absorvesse eles para deixar isso aqui vivo. Não foi tão ruim assim a ideia dele. Bom, está minha aguinha enquanto os bichos estão conversando. Ah, eu queria perguntar a ele o que tem a ver o complexo residencial com a Milk. Caralho, já ficou? Escondeu a mugueira na mão mesmo, hein? Oxe, chegou a mensagem agora! Ah, tá, mas é só aquelas mensagens nada a ver, né? Ah, tá, mas achei que era só mensagem de antes. Ah, tá, mas achei que era só mensagem de antes. Ah, tá, mas achei que era só mensagem de antes. Takuma, não é que todos estão esperando? Ah, sim. Ah! As palavras intrigantes do professor e agora essa mensagem embaralhada. Algo grande pode estar acontecendo aqui, mas sinceramente não sei o que. Ele nunca sabe nada. Putá, como você tem que desenhar tudo desenhadinho, entendeu? Se fosse eu desse lado, eu já tenho apontado pro professor e falo... Como que tu tá velho? Agora eu já sei, né, mas... Será que eu teria conseguido aguentar tanto tempo? Pô, 10 dias, consegui sim. Bom, não faz sentido você me preocupar agora. É melhor focar no presente. É tão difícil assim falar sobre o que está acontecendo com ela. Eu quero perguntar a ele sobre isso, mas... Conte o seu lado. Seja direto. Pergunte o problema. Seja direto. Kaito já disse... Mewiki já disse que não... Ah... Você vai ouvir o que está acontecendo? Você responde. Mewiki está agora... O que está acontecendo aqui? Hum... É verdade... Taku Ma não precisa falar aqui. Taku Ma não precisa de falar. Ah... Taku Ma... Taku Ma... Tem que ter um golpe de peiento de língua? É verdade... É verdade... É verdade... É verdade... Taku Ma... Taku Ma... N... O que é o que está acontecendo? Taku Ma... Estou ouvindo a casa do seu Ian... Aoi... 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 Vocês saíram, porra? Takuma-ku, é tarde, vocês. Desculpe. O que aconteceu? Takuma-ku, você pode ter um convidado. Um convidado? É ela que está atacando a gente. E aí? E aí? Takuma, não é para o próximo! Os senhores de abençoe. Os senhores de abençoe. Os senhores de abençoe. O que você está dizendo? O que você fez? Mewiki! Mewiki está sendo a esposa. Ele está sendo sentada. O esposa... O que é isso? É isso... Eu sou! Taku Ma! Você sabe isso? Yuki! Vem aqui! Taku Ma... Eu acho que... ... ... ... Caraca, mas é os 10 dias... ...foram as horas que ela passou lá comigo... ...como pode ela ter ficado assim e atacado ao mesmo tempo? Eu achei que ela tinha se juntado outra vez, saco é? Eu achei mesmo... ...tipo, natural mesmo... Vamos colocar a Shakomon agora para... ...de evoluir ela mais vezes... Bom, estou com medo de azedar para o Kaito, né mano? Então... ...vou colocar Floramon então... ...não lugar... Vamos lá, eu não tenho nenhum dado extra, mas... ...talvez se eu matar esse aqui, acaba esse Kenzoku... Eu vou evoluir mesmo... E... ...baseado nessa tal informação... ...que saiu da minha mente... ...eu vou me upar mesmo... ...pra tentar colar no bicho... ...e tentar atacar ele... ...já que meu ataque é 5 casas... ...eu vou conseguir atacar ele... ...só que o Chromon vai ficar lá no meio da parada, tá ligado? Sabe qual é? Ele vai... ...sofrendo, tem jeito... ...esse ataque inclusive ele é perfurante, né? Super forte, mano... ...vambora, vamos evoluir todo mundo, mano... ...já vamos evoluir tudo, já vamos vir para cá... ...já vamos vir aqui, já vamos defender... Bom, eles andam bastante os bichinhos... ...eles andam bastante... ...mas é esse aí que eu quero pegar, ó... ...vão ver o dano que ele dá... ...tá... ...é bem alto o dano, mano... ...é definitivamente perigoso o dano... ...errou... ...ela só lá da bota... ...ela só lá da bota... ...só esquivadinha, meu amigo... ...matemashita... ...tá... 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 ...eu vou ler para um Vegemon... ...pegar meu bauzinho aqui... ...é que é isso que o Vegemon serve, né? ...para... ...pegar os bagulhos do cenário... ...vamos lá então, vamos evoluir para a Popozuda... ...eles colocaram física na teta mesmo, mano... ...chega lá, será? ...não, são três casas, mano... ...bom, eu posso aumentar só a defesa dela, né? ...vou aumentar... ...eu vou usar a minha fala... ...para aumentar do Cromon... ...ele tá lá no meio do fogo cruzado... ...quero que ele... ...que ele fique bem... ...bom, espero eu que... ...meu Deus do céu, é muito absurdo... ...é fora da realidade, Brasil... ...é total fora da realidade, esse bicho... ...bom, eu posso falar comigo mesmo, aliás... ...e aumentar assim todos os meus status ofensivos... ...e mandar um Giga Destroyer! ...não acaba a luta... ...eu tenho que acabar com todos esses pequenininhos também... ...eu poderia ter utilizado aquele que causa envenenamento, né? ...tavês tivesse sido melhor... ...nossa, eu vou tomar dois golpes nas costas também... ...dois 460 eu vou tomar, velho... ...a não ser que o de trás ainda não é um crítico, velho... ...o que vai ser muito pior, velho... ...como ele tá no alto também é um dano maior, né? ...agora vai ser maior e nas costas... ...super crítico, velho... ...e tirou 400 e pouco só... ...graças a Deus... ...nossa, morri... ...tá bom, calma, calma, calma... ...é que a gente tá sem a labramão, né, velho... ...e aí lasca o pau da gaita... ...deixa eu vim aqui falar... ...e aumentar minha defesa especial do Cromon, velho... ...eu falei, ele tá muito no pau da gaita, velho... ...vou jogar cocô, tá, velho... ...130... ...ela vai morrer, certeza, Vidmon, velho... ...yoshi... ...oré no bando... ...matei porque gritou... ...não, não, quero só falar, mano... ...você vai acertar aquele golpe pra pegar os dois de frente... ...e vai carcar o pé, mano... ...tipo, você vai pra muito longe, mano... ...que aí o teu próximo turno vai ser se curar, velho... ...esse aqui, mano, essa armadilha de veneno aqui... ...aranca bastante, né, tem a chance de envenenar... ...gritou... ...ma não envenenei... ...errou... ...nossa, vou tomar nas costas também, velho... ...errou, errou, errou... ...acertou... ...cara, o cara mandou um tilt-touch total em mim, velho... ...sai do chão a mãozinha do bicho... ...cara, vai ser uma boa rodada de cura agora... ...les são muitos, mano... ...nossa, morreu... ...bom, é você que vai ter que lidar com ele mesmo... ...tão dá de um pra um mesmo... ...tipo, é tenebroso, tá ligado... ...é o mais fraco do time, com certeza, tá ligado... ...ah, podia ter um que fosse em área, né, velho... ...mas eu não tenho, mano... ...eu posso acertar esse aqui, que ele já mata insta, né... ...que é bem mais prático... ...e agora eu vou ter que me mover, não vai ter o que fazer, velho... ...tentar ir o mais longe possível pra eles não acertarem a minha bunda, né... ...se obrigaram a me acertar de frente, né... ...bom, esse aqui... ...como agora a gente tem um bom número de casas pro ataque... ...eu consigo acertar esse, ó... ...de longe... ...esse bicho tá muito roubado, é um sniper isso aqui, velho... ...e agora essa aqui vem pra cá... ...e vamos usar aquele item que cura em área, eu ainda tenho ele... ...cura todas as... ...a reserva... ...as reduções de estatística, não é isso... ...estará SP, SP... ...HP... ...estará levemente o HP daqueles que estão dentro do alcance... ...mas é levemente, entendeu... ...vão gerar alguma coisa pro turno dela... ...pra ela isso é ótimo... ...pra ele não é tanto, né... ...mas se eles se manterem em linha... ...o próximo ataque eu ganho... ...errou... ...caraca, dá pra ir mais alto ainda... ...é, a Vidmão caiu... ... ...agora, mano, agora que eu tô de cima quero ver... ... ...mano, é... ...eu acho que eu vou é me curar, velho... ...eu vou utilizar o meu curativo Plus aqui... ...que não aumenta quase nada... ...e eu não tenho mais nada de cura, meu Deus... ...acabou o poder da nossa fala, né... ...lascou o pau da gaita... ...carai, você ainda vai continuar nisso, mano... ...você não viu isso que eu fico outro não, velho... ...se vai continuar sem por cento? ...continua... ...se eu descer vai ser horrível, mano... ...e ele vai subir, tá ligado? Eu tenho que descer pra cá então... ...ficarei que longe... ...eu poderia ter descido e acertado ele de lado, né... ...viajei agora... Mas aqui não vai dar cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco Bom Acho que vai faltar por um, né? Ah, aqui não dá porque tem declive, mano Se eu mover de novo, já era, tá ligado? Bom, vou tentar trair ele pra cá, tá ligado? Não vou conseguir chegar lá, mas Posso aumentar a minha defesa aqui Explica aqui, eu tô safe, tá ligado? Eu vou matar na próxima É, deu bom Errou! Vai tentar atacar, vai, mas não vai tirar muito Porque eu tô defendendo e a tipagem do menor Errou! Bom, aqui eu vou utilizar o bagulho pra mover mais uma casa Imagina que a Marmemon vai matar ele agora Porque vai ser um golpe de cima Então a gente só precisa ajudar o Cromon, velho E provavelmente na próxima rodada Ela deve voltar, assim, à forma normal, né? O SP foi drenado muito rápido O ataque dela come muito Tá doido Errou! Posso mandar até de frente se eu quiser Pra não dizer que não foi justo Tome! 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 Caraca, mó situação tem esse jogo Tá, 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 tá Ó jogo A situação tava mó tensa, cara Como assim, mano O jogo mó feliz, tá ligado Tá, 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 tá Tá, 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 tá Você quer realmente lutar? Eu peguei. Deixem-se! O professor? Todos... Ele... Não deixe-me atacar a Mewiki. Você não é um inimigo. Você não é um inimigo. Não, Mewiki! Ele... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mewiki... Eu sou eu. Eu não sei. Você não sabe? Não, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Yuki... Eu pensei... Nós... 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 O que é isso? Eu... O que é isso? O que é isso? Ou seja, seu amor completo, porém... Ele vai se ensinar e lutar... É isso... Ele é difícil... O que é isso? Eu não sei, Ele está corrigindo. Eu não sei. Eu não posso fazer isso. Senhor! Se você quiser, eu vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não sei o que você sabe. Mewiki! Abreu! O que é isso? Ah... 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 Eu... Ah... 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 Não sei... Ah... Tem na raz Based On Ah... Ah... Ah.. Ah Ah... 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 De parece que... Eu... O que é isso? Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Isso é tudo por você! Se você não aparecer, você é uma irmã muito importante! E eles passaram esse tempo todo aguentando ataque após ataque da Milky. Afinal, eles não podiam matar ela. Ela é a maior de nós. E acima de tudo, não podemos deter o mestre sem ela. Acho que todos percebem como a Milky é importante nisso tudo. Deve ter uma maneira de trazer ela de volta e se chamarmos como o professor fez. Não, talvez a gente deva deixar ele fazer isso. Cedo ou tarde, ela vai voltar. Precisamos da Milky. Vamos falar com ela. O professor pode. E agora? Cara, parece que o professor não teve nenhum efeito. Quem teve efeito foi o Haru Renamon. Tá ligado? O professor teve um impacto? Porra nenhuma. Teve nada. Tanto que no final ali, ele falando com ela, ela ficou com laranja de novo. Laranja, amarelo. Foi, foi o professor. Vai, seus iludidos. Foi sim. Não foi não. A Renamon que chegou atrás dela e até abraçou a coitada. Nada, imagina, pô. Que isso? Foi o professor lá falando, ó, ó, ó. Minhas ideias, ó. Foi ele sim, com certeza. Com certeza. Vou dizer que foi ele, mas não tem nada a ver. Hum, não tem nada a ver. Tem alguma outra maneira? Eu realmente não sei. Deve haver. Deve haver. Tem que ser positivo. Precisamos da Milky. Vamos falar com ela. É que precisamos da Milky. Vai soar, gente, como... Vai soar como... Egoísmo. Ela criou o portal. Nós precisamos dela pra nós voltarmos. Vai soar egoísta. Entendeu? A gente precisa. É um fato. Mas não é isso que eles têm que ouvir agora, entendeu? Vamos falar com ela. É, isso faz sentido. É claro que eles já teriam tentado isso, mas... Deve haver uma outra forma. Vamos tentar agora, né? Acabou passando por tudo. É, mas... É, eu acho que... É, eu acho que a Minyuki é necessário. É uma música? É... 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 Mas enfim... Llegado? EEM! É,kam. É, eu todos parecem concordar eles amadureceram muito nos dias em que estive fora é mesmo ficar aqui pensando nisso não vai adiantar de nada ok vamos lá falar com ele corremos para o parque de diversão para colher um pouco de sabedoria do Digimon nossa é o suco da sabedoria né gente colher um pouco da sabedoria do Digimon nossa isso é puro suco da sabedoria e ainda assim que É? Por quê? 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 Quer dizer, tem alguma coisa que eles não estão aqui, tem alguma coisa? Essa é uma situação boa, né? Mas eu acho que é um pouco estranho, né? Oi! Dejimão! Se você ouvir, me responde! Eu não tenho a resposta. Não, não é. A maioria das pessoas não estão sendo ouvido. Takuma, cuidado. Os irmãos têm sido diferente. Eu acho que há algo próximo. É isso? Ei, todos, vem! O que foi? Os irmãos estão me preocupando. Ah, eles... ... Ei, peguei. Onde está o敵 agora? Não, Kaito. Taku-ma. Tem alguma coisa? O Zuro está com o Zuro. Não é maluco. O que está acontecendo? Estou tranquilo. Eu acho que está com o Zuro. Você está com o Zuro. Exploração Exploração Vamos dar uma bisolhada agora no cenário E ver o que desbloqueou de batalha aqui também Mas ainda não achei o farm da outra pedra Eu não achei A gente tava precisando Essa última de evolução Não tem nada na entrada Vamos ver na floresta do parque O problema é que a de evolução Dos nossos aliados estão muito presos ao cenário da escola A gente precisa estar lá pra eles evoluírem Muito difícil Esclarecedor de trevas Vamos lá Tem uma batalha aqui Deixa eu ver o que que me leva Vamos dar uma borrada Alguma coisa nova Opa Que isso Really? Not true What the fuck Tá ligado? Do nada Mano Caraca Briga de metal Mano É louco Eu deveria utilizar esse aqui Pra poder pegar o O baú Não é? Mas eu vim pra cá Não alcança Não O Adramon vai me atacar Com certeza Vou preparar o Skull Pra atacar ele também Bom Vou tentar falar Mano As vezes devemos agir com as emoções Deliciosas Não gostou do meu Fofinhas e deliciosas Se eu estiver causando um problema Como você lidaria com isso? Com meus punhos Eu daria uma bronca Eu protegeria o amigo Caralho Mas elas são fofinhas e deliciosas Ele não gostou Ele não gostou do meu Fofinhas e deliciosas True Mano Eu não vou nem batalhar Contra ele Mas é interessante Como do nada Pulou um Metal Greymon Aqui Pudou fucking nada Aqui tem três histórias Aoi Minoru Kaito e Mio Saki e o Professor